Galera, como vocês sabem aí, essa semana saiu a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado na Crunchyroll. E muitas pessoas estão me perguntando, Buck, eu não tenho a Crunchyroll, onde eu consigo assistir a segunda temporada dublada de Demon Slayer? Eu vou estar passando nesse vídeo, galera, os locais gratuitos. Mas antes de mais nada, galera, obviamente eu vou estar pedindo aí seu like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, que é o like de paraquedas. É simples, galera, é só se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes. E aqui no canal do Buck, toda semana trazemos novidades sobre Kimetsu no Yaiba. E na descrição eu vou deixar, galera, o meu Instagram do canal, arroba canal do Buck, tudo junto, o link direto para o meu Instagram e o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. Abaixo o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Beleza? Galera, antes de eu começar aqui o vídeo, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Igor, para o João GC, para o meu amigo aí DeltaZone, que sempre comenta nos vídeos, para o A-Person, para o Carlos WRKM, para o EnzorGame080, para o King Game, para o Eric Gabriel, para o meu amigo VW Nerd, que sempre comenta também, para o Tiaguinho, para a Maria Veras, para o Bardock Underline VKS, para a Divina Perinton, para o Samurai FFX, para o Iorichi Tsugune, para a Barbaraline, para o Alan Silva aí, que é novo e inscrito aqui no canal, te agradeço, Alan, para Star on the Line Bunny, para o Gustavo Winner e aí o último Zeus na área. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só deixar qualquer comentário e a hashtag Canal do Buck tudo junto. Quando eu bater 40 mil inscritos, galera, eu vou fazer uma divulgação em massa aqui no canal de todos vocês que têm um canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Para você concorrer, é só aí, galera, se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Buck. Falado tudo isso, galera, bora começar! Bom, galera, como todos sabemos aí, em fevereiro terminou a segunda temporada aí de Demon Slayer. Tivemos tanto o Arco do Trem Infinito e o Arco do Distrito do Entretenimento. E agora já temos dublado aí o Arco do Trem Infinito. Se vocês querem assistir aí, primeiramente saiu na Crunch Hall. Bucky, eu não tenho a Crunch Hall, eu quero assistir aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Como eu faço para estar assistindo agora? Bom, agora, galera, no momento é só na Crunch Hall. A partir, galera, do dia 25 aí, do dia 25 desse mês, vai estar nesses locais que eu vou estar falando agora para vocês. Vamos lá, os aplicativos. Gratuito, Better Anime, Cinevision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Homura Animes, X Animes. Agora o site, Better Anime, Lovers Animes e Sub Animes e último aí, Animes.site. Nesse site vocês conseguem assistir aí a partir do dia 25 a dublagem da segunda temporada de Demon Slayer. Galera, pode acontecer de agora, já estar disponível. Então dá uma olhada lá nesse site, dá uma olhada nesses aplicativos, podem agora. Pelas minhas informações aí que eu coletei, foi passado que seria dia 25 oficialmente. Mas podendo ter aí uma antecipação de eles estar fazendo aí dessa dublagem e eles trazer para esses locais que eu passei para vocês. No momento, agora é só a Crunchyroll que eu vi aqui. Mas pode acontecer daqui a uma hora, aí depois de você assistir esse vídeo, está disponível nesses locais até mesmo agora, nesse exato momento. Beleza? Então galera, aí eu já assisti na Crunchyroll, achei muito, muito interessante essa dublagem. Aí por mais que a gente envie o Trem Infinito, o filme, a dublagem também já completa. Aí a gente assistindo aí essa série, no caso o arco do Trem Infinito dublado também é perfeito. Tanto que o primeiro episódio não tínhamos dublado, que é a primeira vez e foi muito incrível. E o que nos resta agora também esperar aí no mês que vem a dublagem aí na segunda temporada de Demon Slayer. Aí com o arco do Distrito do Intertenimento, que todo mundo quer escutar a voz de guitarra, a voz de Dike, a voz de Doma. Vai ser galera, incrível. Mas se eu fosse você aí, maratonava a primeira temporada, depois já ia pra segunda temporada com o arco do Trem Infinito. Pra mês que vem aí, tá zero bala e começar com o arco do Distrito do Intertenimento. Bom galera, nos comentários aí, eu quero que vocês comentem qual o seu Hashira favorito. O meu Hashira favorito é o Sanemi Shinazugawa, aí o pilar do vento, que eu gosto muito, muito da história desse personagem de Kimetsu no Yaiba. Beleza galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.